Duda, o que você está fazendo? Lição de casa Eu vou ali na casa do meu amigo um pouquinho, tá? Que amigo, papai? O Vinícius Não, papai, você não tem nada para fazer, não? Tenho, tenho sim, eu vou jogar um pouco de videogame lá com ele Ah, não, papai, todo dia vocês vão lá jogar videogame, você não vai não Duda, mas é a final que a gente tem que jogar, a gente joga junto Já disse que não vai Duda, olha aqui, é só um pouquinho, é bem rapidinho Não, papai, já disse que não vai e ponto final Ah, tá bom, Duda, eu vou procurar fazer outra coisa Acho bom Ué, tá tudo tão quieto aqui em casa Será que o papai teimou e foi? Papai Papai Ai, não Ele sempre faz isso Parece criança